Mais do que justo, o direito autoral. Eu tive duas reuniões na casa de Gil, na casa de Caetano, desse negócio que eles foram, do Guto. Mas eu falei, eu estou apenas com o observador, eu acho certíssimo tudo que for. Mas tem oscilações, eu acho que cabe o maior direito autoral a quem faz a coisa. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a Revolução Francesa com a Enciclopédia. Então começa, não, é direito de todos terem informação. Então já mexe com esse plano. Se todos têm direito, mas tem que ter direito. Então, por exemplo, a questão é mais prática. Você tem Google, Yahoo, você tem as grandes, né? Elas naturalmente detêm a tecnologia e ali que circula o maior, né? Você baixa a música de graça, você vai. Mesmo assim, começaram, acho que 1% ou 2% das músicas devidas que todo mundo baixam no mundo, começaram a se refletir no primeiro pagamento que eu tive há seis meses atrás da Esbace, da ICAD, que funciona, que foi a primeira vez. Agora, essa questão dos direitos autorais, eu acho que o autor, a autora tem todos os direitos. Agora, é uma luta que eu chamo de muito importante, mas ela vai se desmaiar, é uma coisa setorial para mim, que eu acho importantíssimo, né? Porque eu vivo de direitos também, mas ao mesmo tempo... Então, por exemplo, meus livros ainda estão dando direitos, eu podia publicar no meu portal para ser gratuito, mas ainda não, eu vou levar um pouquinho porque eu preciso. Aí depende de cada um. E eu acho que esse é um movimento que vai se impor com todas essas liberdades. Olha, a humanidade toda nunca viveu em tempos tão fabulosos como agora. E aí E aí